Vem chegando o Gaibeiro! Olha aí que linda vaneira para os meus amigos! Quero mandar um abraço especial, um abraço carinhoso a todos os amigos, fãs! Os sanfoneiros, as sanfoneiras, os gaiteiros, as gaiteiras, muitas meninas, muitas mulheres, fico muito feliz! Os machos, todo mundo aí, muito obrigado pelo carinho de vocês! Olha uma vaneira boa, para quem está mais no começo pode tirar essa vaneira, tá bom? Uma vaneira bonita demais! Para nós, vem chegando o Gaiteiro! Olha que coisa mágica! Uma vaneira em Ré maior, olha que lindo! Olha que lindo! Com respostas na mão esquerda, tá bom? Vamos ao vídeo então, vamos lá! Olha que coisa mais linda essa música! O nome eu já falei, vem chegando o Gaiteiro, já cheguei! Eita! Olha aqui o Dó, marcadinho! Quinto acima do Dó é Sol! Em cima do Sol está o Ré, Ré e Lá 7, tá? A música aqui, olha que lindo isso aqui, ó! Começa com escala simples, começa no Lá, Si, Dó sustenido! Essas três notas! E aí pega dueto no Si com Sol, com Ré! Dois toques aqui nesse dueto do Si com Ré e Ré com Facitinido! Sep 2! Retornando para o Si Ré! Si Ré, Ré, Facitinido, Si Ré! Mais dois, mais um! Aí vai trocar os dedos para fazer a escala! Aí eu pego, ó, com o dedo 3 e o quinto, o Si com o Ré, Lá do A sustenido e Sol e Si! Então ficou! E aí vem a resposta no baixo que eu falei! O que que acontece aqui no baixo? O Fá sustenido, o Fá sustenido, o Sol, Sol sustenido, E Lá! Estou utilizando 4, 5, 3, 4 para já ficar no ritmo! Com o quarto na tônica, né? Seguindo a mão direita! Aí eu pego Lá, Si, Dó e Dó sustenido em dueto com Lá! Ou seja, escala essas três notinhas! Lá, Si, Dó e Dó sustenido com Lá! Dueto! E Dó sustenido com Mi! Voltando para o Lá com Dó sustenido, ó! E aí para finalizar, eu pego Lá com Dó sustenido, Sol com Si! E Fá sustenido com Lá! E o baixo termina! O contrário de antes, antes que eu fiz! Agora é o contrário! É Lá, Sol sustenido, Sol e Fá! Primeiro sobe, depois desce, tá? Então fica assim, ó! O ritmo entra quando começa o dueto! Quando faz o baixo Segura um acorde, porque se não tiver um violão fica um buraco Se tiver um violão não precisa Lá maior, mas a quinta nota pegou o primeiro E aí? Quer fazer uma dupla com a tua mão esquerda? Olha que bonito que fica, ó! Aí eu pego na mão direita junto com o baixo Lá, Si, Dó e Dó sustenido, ó! O contrário! Aí mudou! Não vai ser isso aqui! Vai ser Fá sustenido, mão direita Fá, Mi e Ré A chamada para o canto Para quem é mais início, pode fazer O arpejo simples, que já fica bonito Ré, Fá sustenido, Lá e Ré Quer melhorar? A gente vai fazer Mi, Ré Dó sustenido, Ré, Fá sustenido, Lá e o Ré Com acorde de Ré maior Pronto! Falei pra vocês que era legal Essa música, se for acompanhar o canto Tem uma parte ali que vai trocar o tom Vai fazer uma simulação, vai pro Mi maior Abra um cancha, gaúcha, vai começar o empreveiro Abra um cancha, rapaziada, que vem chegando o gaitê Tem uma parte que vai subir Lá, Lá, Sete Então, tem uma música no meio do canto Do verso, não do refrão Vai ter um Mi maior Se assustou com meus gritos? Tá bom Deixa assim Que coisa linda essa música, gente! Linda demais Eu fico tão feliz quando eu tiro uma música Que foi pedido de muita gente Quando eu posso fazer isso aí, tá bom? Então, vocês já sabem Vem chegando o gaitê Tá aí pra vocês tirar E quem quiser fazer uma homenagem pra mim Fiquem à vontade, tá bom? Vou ficar bem feliz Eita! Eita! Poi tenta Aンシiai à go and nagai Té A A A A A